Pessoal, vamos tirar aqui uma dúvida que apareceu em um dos comentários de vídeos aí nossos. Por isso que é legal a gente sempre fazer essa interação. Bem, cocô branco em bebezinho recém-nascido. E aí, nós já falamos sobre o cocô verde. E nesse vídeo de cocô verde, até a gente comenta que é normal a coloração verde, amarelada. Todavia, coloração branca, esbranquiçada ou às vezes uma tonalidade de um amarelo bem clarinho, isso não deve acontecer. Isso é um sinal, inclusive, de urgência. Você deve procurar avaliação médica imediatamente. A ausência de coloração nas fezes, ou seja, as fezes esbranquiçadas ou um amarelo muito branquinho, significa que não está havendo eliminação de bile nas fezes. E pode estar havendo aí um problema hepático, ou uma obstrução das vias biliares, dos canais, da vesícula que desemboca no intestino, para a eliminação dessa bile. E a bile, como eu já falei em outros vídeos, é a bile que dá a coloração, essa tonalidade até esverdeada ou no adulto mais amarronzada, tá bom? Então, fezes brancas, de maneira alguma, sem esperar. Vamos procurar imediato uma consulta com o pediatra, ou até você já pode ir direto num gastropediatra. Amém. Amém.